Filipe Seymour Hoffman é daqueles atores que já nasceram prontos e só foram se aprimorando ao longo do tempo. Sua primeira participação de destaque em um filme foi como o Amigo da Onça de Chris O'Donnell na versão americana de Perfim. 14 anos depois, Filipe ganharia o Oscar de Melhor Ator por sua interpretação mediúnica de Truman Capote. Meu nome é Truman Capote. Capote lhe abriu as portas para uma impressionante galeria de personagens.